O Evaristo, o jornalista Jorge Bastos Moreno morreu por volta de uma hora da manhã. Ele passou mal durante a noite e foi levado para um hospital em Botafogo, aqui na zona sul do Rio. Mas morreu antes mesmo de ser enterrado. Não, você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.